A Formiga do Carreiro 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 Caiu em cima, caiu em cima, mas que ela caída Caiu em cima, caiu em cima, mas que ela caída Furou, furou a grava, furou, furou a grava Numa copa que é do chá, numa copa que é do chá E em cima de uma delas virou-se para o foguriqueiro Furou, 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 свободinha retotapel Furou, 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 свободinha retotapel Amém.